Questão 40 é uma questão do STJ para técnico judiciário, a banca é da CESP e é uma questão de 2018 e aqui é para colocar verdadeiro ou falso. Considerando que crime é fato típico, ilícito, ilícito é sinônimo de antijurídico, tá gente? E culpável, julgue o item a seguir. Crime doloso é aquele em que o sujeito passivo age com imprudência, negligência ou imperícia. Essa afirmativa ela é falsa. E por que, Fernanda? Primeiro, crime doloso, quem vai praticar o crime doloso não é o sujeito passivo, é o sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo, Fernanda? É o autor ou partícipe daquela conduta criminosa. Quem que é o autor? É aquele que pratica a ação nuclear do tipo penal, o núcleo do tipo penal que sempre vem representado por um verbo. Então, crime de furto, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Quem é o autor? É quem subtrai, né? A matar alguém. Quem é o autor? É quem mata, né? E quem é o partícipe? É aquele indivíduo que, de alguma maneira, contribui para a prática delitiva sem, no entanto, praticar a ação nuclear. Então, alguém chega para mim e diz, olha, eu quero matar o meu marido, eu quero matar a minha sogra, né? Mas eu precisava de uma faca bem afiada. Eu digo, olha, tá aqui a faca para você, vou te ajudar, né? E te empresto a faca para você matar. Eu sou partícipe do crime de homicídio porque eu contribuí para a prática delitiva sem, no entanto, praticar a ação nuclear de matar. Fernanda, e quem é o sujeito passivo? É a vítima, gente, né? O sujeito passivo é a vítima, né? Então, no crime de homicídio, é aquele que morreu, no crime de furto, é aquele que teve seu patrimônio lesionado, nos crimes, existem crimes contra a coletividade, então a vítima é toda a coletividade e assim por diante. Então, o primeiro problema é o sujeito passivo. E aí diz assim, no crime doloso, o indivíduo age com imprudência, negligência e imperícia. Negligência, imprudência e imperícia são modalidades da culpa e não do dolo, né? Então, a culpa, o indivíduo, ele pode agir de forma imprudente, né? Que é a forma positiva da culpa. Ele pode agir de forma negligente, que é a forma negativa da culpa. Ou por meio da imperícia, que nós chamamos de culpa profissional. Então, essas três modalidades aqui, ó, não pertencem ao dolo, e sim à culpa, tá? Então, por isso, essa afirmativa é falsa.